Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team rumo à primeira divisão. Hoje é vencer ou empatar para conseguir o acesso para a sexta divisão. Então vamos para o início de papo aí, para mais um jogo com o Chaves FC Games na pressão. Já vem ali o Chaves FC Games na pressão total. Hoje não tem conversinha, tem que tentar bater, tem que tentar galera, fazer aí o máximo uma vitória ou empate. Porque nos últimos jogos a gente acabou deslizando o campeonato que parecia na mão. Mas esse jogo é o decisivo, o último jogo da temporada. Então vamos que vamos com o Chaves FC Games. E quase já era gol ali do nosso adversário. Porque a gente está com 13 pontos, então não pode dar muita brincadeira. Eita, quase que era pênalti ali. Vamos que vamos galera, vamos, 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 vamos. Lá, vem ali o Chaves FC Games com Fábregas. Fábregas já tocou para Manduzukit, Manduzukit devolveu para Fábregas. Fábregas já tocou para Oscar. Oscar já driblou e não tem falta, juiz. Falta em cima de Oscarzinho. Vamos lá galera, cruzar os dedos aí que a gente precisa aí de uma vitória ou empate. Porque o título já foi embora, né? O título já foi. Bola na área, tranquilamente para a defesa de Tim Ruard. E lá, vem ali o nosso adversário. Cabeceia ali, ó. E já sobra para Oscar. Oscar já passou por dois, hein? Oscarzinho. O bom e velho bug ali da travada sobrou. Tim Ruard novamente para a defesa. E Felaine ali, que faz, hein, Felaine. Felaine ali já tocou para Jovetique. Jovetique já faz a enfiada. Tira de um terra. De um terra e já toca ali mal. Matique, Matique toca para Jovetique. Dezeko, Dezeko. Já fez enviada para Alcott. E Dejea tranquilamente para a defesa. Dejea já faz ali a ligação com as pelicuentas. Pelicuentas vem ali dominando a bola. Já tocou para Oscar. Oscar faz um belo passo para Hernandes. Hernandes já olhou ali para a direita. Que passe sensacional para Ivanovich. Ivanovich já tocou para Mandzukit. Mandzukit perde a bola, Hernandes. Hernandes já faz a enfiada de bola para Mandzukit. Mandzukit quase ganha ali na sorte. A bola sobra para o nosso adversário. Tranquilamente para a gente. Já sobrou para Oscar. Oscar aparecendo bem nesse jogo. Já tocou para Coco, para Hernandes. Hernandes já fez a enfiada de bola para o Willian. O Willian dominou de cabeça. Bateu! O Willian é o nome dele. Abre o placar para o Chaves FC Games. Ele dormiu de cabeça e chega na frente de que o Willian não treme na base, galera. 1x0 para o Chaves FC Games. Vamos que vamos. 28 minutos do primeiro tempo. Lá vem o Chaves FC Games novamente com Mandzukit. Mandzukit já tocou para Oscar. Oscar já faz ali o domínio de bola. Oscar já devolveu para Mandzukit. Mandzukit já tocou novamente para Oscar. Oscar já entrou ali na grande área. Entrou Oscar, bateu na área. Bateu! Gol! 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 Oscazinho é o nome dele e não perdoa. Ele caído no chão e mete no canto de Tim Rod. E não tem nem o que fazer. 2x0 para o Chaves FC Games. Vamos que vamos, galera. Segura esse jogo. Que com esse placar a gente está conseguindo um acesso para a sexta divisão. E lá vem ali o Chaves FC Games novamente com o Koke. Pressão total. Mandzukit já fez enfiada de bola para Oscar. Oscar vai sobrar dentro. Bateu! A bola passa tirando tinta do cheiro do peito de Tim Rod. E é pressão total lá. O Chaves vai seguir novamente com o Mandzukit. Mandzukit corta ali. A bola sobra agora novamente com Oscar. Oscar já olhou. Oscar bateu! A bola passa. A bola venenosa. Venenosa. A bola passando ali. Próximo gol do Tim Rod. Já vem ali o nosso adversário. Jovetik ganhou ali em cima de Keiru. Keiru vai ali para a pressão. Tira a zaga. E Ivanovic ali já toca para o Willian. E fim de papo aqui na primeira etapa. 2x0 para o Chaves FC Games. Seis finalizações nossas. Três finalizações corretas contra duas finalizações do nosso adversário. Apenas uma correta. Nosso time está massacrando o nosso adversário. Vamos que vamos que o segundo tempo dá para fazer mais aí. Vamos ver aí se a gente consegue trazer mais um golzinho. Já vem o Manzuki. Já tocou para o Hernandes. Hernandes já tocou para o Oscar. O Oscar já faz a produção de bola. E cadê o pênalti seu juiz? Ô seu juiz. Lá vem o Willian ali pela ponta direita. O Willian já olhou ali. E ele que gosta de sempre fazer umas puxadinhas de drible ali. O Willian. E o Willian ganha na força ali. E a Cefalto. O Willian já cortou. Já entrou na grande área. O Willian. O Willian que jogadaça. O Willian vai bater. Cortou novamente. O Willian vai bater. Tim Rod. E sobra novamente ali com o Hernandes. Mentira. Zague. Já vem ali o nosso adversário. É jogo lá. E cá 76 minutos no segundo tempo. O Chaves deve ser ganho. Vai segurando. Vai tentar ali. Bater. Tira. Ivan Novich na hora certa. Se não é Ivan Novich ali. O nosso adversário ia fazer. Vamos tentar aí. Pelo menos nenhum jogo não tomar gol. Né galera? Que tá complicado. Lá vem ali. Koki pela ponta esquerda. Koki. Já olhou. Tocou para o Manzuki. Perde a bola. Mas o Koki sobra para a fábrica. A fábrica já tocou para o Hernandes. Hernandes aparecendo muito bem nesse jogo. Ivanovich. Ivanovich vem ali trazendo a bola. Ivanovich tocou para a fábrica. Fábrica que gosta de arriscar de longe. Bateu. A bola passa um pouco distante do gol de Tim Rod. Vamos que vamos. 82 minutos do segundo tempo. É Chaves. FC Game na sexta divisão. Galera. Vamos que vamos. Já vem Ivanovich. Ali sobrou a bola. Ivanovich já deixou no chão. Vem Ivanovich. Já ganhou do segundo. Batei Ivanovich. A bola não entra. Galera. Segundo tempo. A gente foi passando a bola próxima ali. Sempre da Travitin. Já vem ali pressão novamente. Reposição do nosso adversário. Hernandes jogando muita bola nesse jogo aí galera. Muita bola mesmo. 86 minutos do segundo tempo. Vamos na calma. Vamos na tranquilidade. Queijo. Já tocou para as peliquetas. As peliquetas já tocou para Oscar. Oscar para Koki. Koki para Mandzukit. Mandzukit vem ali pela ponta esquerda. Ele que é o cabeceador mas não está na área. Tim Howard ali com segurança. Tranquilamente. 88 minutos do segundo tempo. E é Chaves FC Games ali no domínio de posse de bola. Ivanovich já tocou para a fábrica. A fábrica tocou para a Willian. O Willian já viu Oscar ali na enfiada na ponta direita. Oscar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Bela jogada de Oscar. Oscar já passou por dois. Vai chegar Oscar. Sobrou de novo. Cadê o pênalti seu juiz? Já é o terceiro pênalti que esse filha da puta que não dá. E ali já viu o Chaves. Eu segui novamente. Sobrou para Mandzukit. Bateu que ponte de Tim Howard. 90 minutos e acho que vai esse juiz. Vamos juiz. Apita esse jogo aí. Apita. Apita. Que a gente precisa aí. Não vamos trazer o título mas pelo menos garantindo o acesso. E Kouk vai segurando o jogo ali. Fim de papo. O Chaves FC Games está na sexta divisão. Que jogão aí galera. Infelizmente não conseguimos o título mas conseguimos o acesso. Vamos dar uma melhorada aí para a sexta divisão. Vamos ver aí as próximas contratações que a gente vai trazer para o time do Chaves FC Games. Para a gente participar dessa sexta divisão. Galera agradeço mais uma oportunidade de passar um conteúdo para vocês. Não esquece de deixar aquele bom e velho like. Você que não é inscrito. Se inscreve aí. E eu agradeço a companhia de vocês. E até a próxima companhia. Valeu? Um abraço. E até a próxima da mascada do Camigol. Valeu galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.